Olá, galera! Eu sou a Nathalia e está começando mais um vídeo aqui no canal Coisas da Roça de Santa Catarina. E no vídeo de hoje, dá dever ali a bundinha. Adivinha o que que tem? Tem um terneirinho. Tô segurando ele pra ele não ir junto, porque eles levaram a vaca a tomar água. E eu dei o nome de Nescau. Agora vai ser o Nescau. Ele nasceu essa noite. Olha que coisa mais bonitinha. É bem pequenininho. Mas bem fortinho. Deixa eu segurar ele aqui. Então, esse é o Nescau. Então, se vocês gostaram do Nescau, deixa o like. Se inscreva também no canal pra não perder o Nescau. E até o próximo vídeo. Tchau!